Nesta videoaula vamos abordar dois aspectos. A relação ensino, pesquisa e extensão na educação superior, trazendo a discussão para a licenciatura em matemática, com o foco no PPC e a natureza do projeto integrador 4. A educação superior, para se efetivar, precisa de condições, de recursos humanos, de logística, de infraestrutura. Essas condições são inerentes a qualquer modalidade e nível de educação. Mas o que vem se diferenciar a educação superior das outras modalidades e níveis? É justamente em relação ao grau de exigência que se faz na formação, sobretudo em mudança de hábitos e de atitude, considerando que vai se exigir um esforço maior do sujeito, do estudante, para apropriação. Isso tendo em vista os objetivos da formação. Então, vamos ver aqui. Tradicionalmente, a educação superior tem se consolidado a partir de três grandes objetivos. Um deles é a competência técnica, voltada para a área da formação. A outra é a formação científica, que propicia uma visão, o uso do método, para dar uma maior rigorosidade no processo de apreensão. E a formação do cidadão, numa perspectiva de despertar a consciência do indivíduo, do estudante, para os aspectos sociais, econômicos e políticos. Então, tudo isso vai desembocar nas finalidades últimas das instituições de nível superior, em que se pretende alcançar ou aumentar os indicadores de democracia e de cidadania dos sujeitos, retornando esses conhecimentos para a comunidade. Como as instituições de ensino superior articulam seus objetivos? Os objetivos que mencionei anteriormente, competência técnica na área de formação, a competência na formação científica, a competência na formação do cidadão, despertando a consciência social. Justamente articulando as suas três funções, ensino, pesquisa e extensão. E isso a partir da pesquisa, com foco na pesquisa. Pois só se aprende, só se ensina pesquisando. E se presta serviço à comunidade, se tais serviços nascerem e se nutrirem da pesquisa. Essa forma de entendimento tem por base uma concepção de educação, uma concepção, diria, de conhecimento, que se dá como construção do objeto que se conhece. Ele não é mera representação, não é ponto de partida, e sim ponto de chegada. Então, passa por uma construção pelo sujeito. Então, a centralidade na pesquisa assume uma tríplice dimensão. Uma de cunho epistemológico, que é a epistemologia, essa análise de construção do conhecimento. Então, ela tem uma dimensão pedagógica, como você vai fazendo a pesquisa, construindo o caminho, e vai também aprendendo nesse processo, e uma dimensão da extensão, onde esses conhecimentos retornam à comunidade. O currículo também articula ensino, pesquisa e extensão por meio dos diferentes componentes curriculares. O projeto político-pedagógico, em que tem todas as intencionalidades do curso de matemática, também vislumbra, está contido nele, essa articulação. E lá, é importante se destacar, tem os objetivos da formação. O que se espera da formação dos discentes? Dos discentes da licenciatura em matemática. Aí eu trouxe aqui, destaquei o objetivo geral. Tem vários objetivos específicos, e que se traduzem, obviamente, nas experiências disciplinares que vocês vêm tendo ao longo dos semestres. Mas vejamos aqui o objetivo geral. Vejam, formar profissionais qualificados, capazes de atuar na educação básica e em outros espaços educativos formais ou não formal. E, além disso, almejando os sujeitos, os estudantes, prosseguirem na pós-graduação e possibilitando uma formação teórica, metodológica, e que, de fato, também se estimule a uma formação crítica, criativa, responsável nesse processo. Voltamos o nosso olhar para o componente do currículo, que é a disciplina Projeto Integrador 4. Vocês já tiveram três experiências, é Projeto Integrador 1, 2 e 3. Já tem essas informações, mas vamos aqui ressaltar. Qual é a natureza da disciplina Projeto Integrador? Está recomendado, está orientado no PPC. Projeto Integrador, ele deve ser de cunho investigativo, deverá ser trabalhado com base nos conteúdos que serão ministrados nos componentes curriculares. Ou seja, tem aí os elementos das várias outras disciplinas que são trabalhadas, que são produtos da cultura científica científica e filosófica. Bem, a outra característica é o alcance. Ele busca alcançar os seus objetivos e também o desenvolvimento de habilidades como liderança, comunicação, colaboração e respeito às opiniões individuais. Desenvolver a capacidade de trabalhar em grupo dentro de uma perspectiva interdisciplinar, sempre buscando a real necessidade e a aplicabilidade dos conteúdos estudados. Bem, ela associa pesquisa, ensino e extensão nesse fazer. Tem uma natureza interdisciplinar que perpassa pela construção de saída trabalhadas a partir de conteúdos das diferentes disciplinas do módulo. É investigativa e também tem um cunho de extensão. Todo esse conhecimento deve retornar à comunidade. Aqui estão as referências que serviram de base para a minha fala. E obrigada. Tchau. Obrigado.